Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos responder uma pergunta. Por que o sabão limpa? Mas antes disso nós temos que conhecer a característica de duas substâncias. A primeira, a água. Bom, vocês já sabem que a água é uma substância polar, certo? Então, a primeira característica relevante da água é que ela é uma substância polar. É um oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Onde está o polo negativo? O polo negativo está aqui no oxigênio e os polos positivos estão aqui nos hidrogênios. Então, a água é uma substância polar. Além disso, é importante saber também que a água estabelece ligações intermoleculares conhecidas como ligações de hidrogênio. Essas ligações acontecem entre as moléculas. Então, vamos imaginar que aqui cada bolinha dessa é uma molécula de água, ok? Entre essas moléculas de água existe uma ligação bem forte, uma forte atração que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Por causa dessa ligação de hidrogênio, que é muito forte, essas moléculas ficam fortemente unidas. E principalmente aqui na superfície da água, a tensão dessa união é tão grande que o inseto é capaz de posar aqui na superfície da água e não afundar. É como se as moléculas de água criassem uma película aqui na superfície que nós chamamos de tensão superficial. Então, existe aqui na superfície da água uma elevada tensão. Então, é difícil separar uma molécula da outra, ok? A segunda substância é o sabão. Nós já vimos em aulas anteriores o processo de saponificação, que é o processo de produção de sabão. Como é uma molécula de sabão? O sabão tem uma grande cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é formada apenas por carbonos e hidrogênios, tá? Ou seja, é uma cadeia apolar. Vou destacar essa informação aqui. Essa cadeia é apolar. A cadeia é bem maior, tá, pessoal? Mas aqui eu vou desenhar apenas alguns carbonos para não ficar muito grande. E no final dessa cadeia nós temos uma parte polar, que é o carbono ligado a oxigênios. E aqui no finalzinho nós temos um cátion. Geralmente é o cátion de sódio, ok? Essa parte da molécula, então, é a parte polar. É a parte polar da molécula de sabão. Então, o sabão tem essa característica. Ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Essa parte aqui, que é apolar, é solúvel em óleos e gorduras, que são lipídios. Os lipídios também têm uma grande cadeia apolar. E essa parte aqui, que é polar, é solúvel em água. Se eu for representar o sabão com um desenho, ele vai ser assim, ó. Um risquinho representando essa parte apolar. E aqui, no final, uma bolinha carregada negativamente, representando essa parte aqui polar, ok? Então, essa aqui é a representação do sabão. Como que acontece para o sabão remover a gordura? Imagine que eu tenho aqui uma fibra de tecido, ok? Então, aqui em branco é a fibra aí do tecido. E aqui em amarelo, eu vou desenhar a bolinha de gordura. A gordura que está sobre o tecido, ok? A parte apolar do sabão, ou seja, esse risquinho, é atraída pela gordura. Por quê? Porque essa parte apolar tem afinidade com a molécula de gordura. Já que na molécula de gordura também há uma grande parte da molécula que é apolar. Circundando assim a gordura, essas moléculas de sabão vão englobar a gordura. Então, elas vão dividir, vão arrancar aquela gordura ali do tecido. Olha só, aqui nós já estamos vendo a gordura fora do tecido. E ela está totalmente circundada por moléculas de sabão. As moléculas de sabão vão fazer aqui um isolamento dessa gordura. Elas ficam aqui, ó, ligadinhas e circundando essa gordura. Só que nós estamos vendo aqui várias moléculas com polos negativos juntas. O que acontece com duas cargas negativas? Elas se repelem. Então, vai acontecer aqui repulsão das moléculas de sabão. O que essa repulsão vai provocar? Por causa dessa repulsão entre as moléculas de sabão, o que vai acontecer aqui é que a gordura será repartida em pedaços menores, em partículas menores. E, claro, essas partículas vão continuar circundadas pelas moléculas de sabão. Então, nós vamos ter aqui, ó, partículas menores. A gordura será dividida em pedacinhos menores. E aí, olha que interessante. A parte do sabão que está exposta é justamente a parte polar, não é verdade? Essa bolinha aqui carregada negativamente está exposta. E aí, vocês imaginam que agora eu vou ligar a torneira lá para enxaguar a roupa? Ou seja, a água vai passar aqui por entre essas partículas de gordura que estão envoltas por essas bolinhas carregadas negativamente. A água não é polar? Não tem aqui um polo positivo no átomo de hidrogênio? Então, o que vai acontecer? Essa molécula de água vai se conectar justamente à parte polar do sabão. Então, é por isso que o sabão limpa, porque ele faz conexão com a gordura através da parte apolar e faz conexão também com as moléculas de água através da sua parte polar.